Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE para falar de imediato do incêndio que atingiu o prédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública na última madrugada. Ainda não se sabe o que gerou o fogo que fez a estrutura da edificação desabar. Dois bombeiros que ajudaram na contenção do fogo seguem desaparecidos. Durante todo o dia, o governo avaliou as perdas e garantiu a manutenção dos serviços prestados pela pasta. Quando amanheceu, foi possível ver a extensão do incêndio. Os bombeiros seguiam o trabalho de rescaldo. A Secretaria de Segurança Pública fica entre a Rua Voluntários da Pátria e a Avenida Castelo Branco, nas proximidades da rodoviária da capital. No local funcionavam setores administrativos de alguns órgãos. No primeiro e segundo andares, o Departamento de Comando e Controle Integrado. No terceiro, o IGP. No quarto, a SUSEP. Quinto, sexto e sétimo eram ocupados pelo DETRAN. No oitavo, os gabinetes da Secretaria de Segurança. E no nono, havia um auditório e um refeitório. Com o incêndio, o serviço 190 chegou a ficar fora do ar, mas foi restabelecido ainda de madrugada. Em coletiva de imprensa mais cedo, o governador Eduardo Leite, o vice Ranolfo Vieira Júnior e outras autoridades afirmaram que grande parte dos documentos dos setores atingidos são digitalizados e que os serviços de monitoramento de presos que usam tornozeleiras eletrônicas e as perícias do IGP não foram afetados. A gente também está trabalhando fortemente na lógica de conseguir dar a destinação, a alocação dos servidores e de uma forma que esta alocação de servidores não signifique dificuldades aos serviços da segurança pública que permitam ao máximo o processo da integração ser mantido dentro do que a gente tem conseguido viabilizar como estratégia para a redução dos indicadores da criminalidade no Estado. Então, antes de qualquer coisa, também deixar claro a população gaúcha e a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul continua firme, operante. Depois que estiver liberado pela perícia, liberado pela investigação da Polícia Civil, a nossa ideia é colocar abaixo esse prédio, enfim, aí vemos se vamos construir uma nova secretaria, mas isso a gente quer fazer com muita rapidez também, a questão da demolição total desse prédio. O vice-governador, que também é o secretário da Segurança Pública, acompanhou o combate ao fogo e falou sobre o plano de prevenção e proteção contra incêndio. Era um PPCI integral que estava já aprovado plenamente pelo Corpo de Bombeiros Militar e que estava na sua fase de execução. Nós tínhamos um contrato com uma empresa privada que estava fazendo esse trabalho, um contrato de duração de seis meses, e nós estávamos no segundo mês da execução, então, deste projeto, desse PPCI. O incêndio começou por volta das nove e meia da noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, teve início no quarto andar do prédio e se espalhou rapidamente pelas próprias características da construção com vãos livres. Dentro de pouco tempo, as estruturas mais altas começaram a cair. Cerca de 40 a 50 pessoas trabalhavam no local e foram retiradas em segurança. 70 bombeiros militares e 19 viaturas atuaram no combate às chamas. No início da madrugada, dois bombeiros desapareceram. O tenente Derucid Almeida da Costa e o sargento Lúcio de Freitas Munhoz. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros relatou as dificuldades para combater o incêndio. Tivemos uma dificuldade de combate a incêndio interno no quarto pavimento, até mesmo pelas características do incêndio, que já era de grandes proporções. As nossas guarnições deixaram e iniciaram o combate a incêndio externo. Da mesma forma, tivemos dificuldade, e isso é uma característica de todos os grandes incêndios, não só aqui, como em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a dificuldade de combate a incêndio de grandes proporções, principalmente em prédios elevados, que é o caso. Entraremos, assim que tiver condições, com equipes com cães especializados nas buscas também de pessoas vivas, mas também em casos de pessoas mortas. Temos quatro equipes muito treinadas, muito capacitadas para fazer essa atividade. E estamos trabalhando em encontrar os nossos servidores com vida até o último momento. Caiu o número de mortes por causa do coronavírus nas últimas 24 horas, mas o Rio Grande do Sul atingiu nova marca significativa de vítimas fatais da pandemia. Estes são os dados de hoje fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 1 milhão, 264 mil casos confirmados. 32 mil e 500 pessoas já morreram por causa da Covid no território gaúcho. 67 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, surgiram 2.858 novos casos. Um número superior a 11.700 pacientes segue em acompanhamento. Mais de 1.220.000 se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI segue diminuindo e está em 74,6%. Um dos setores mais afetados pela pandemia é o da moda. O ano passado foi de perdas para muitas confecções gaúchas. Diante desse cenário, é importante valorizar o que é produzido aqui. Por isso, uma campanha lançou um selo para que consumidores e lojistas possam identificar as roupas do Rio Grande do Sul. Imagine estar à frente de uma marca de roupas para festas e eventos e se ver diante de uma pandemia. Pois é, foi o que aconteceu com a Maria Manuela, gestora de uma tradicional empresa gaúcha que trabalha no varejo e no atacado, se viu diante de um impasse. A solução, criar uma nova marca de roupas casuais mais adequadas ao momento e trabalhar muito para sobreviver a 2020. Obviamente não foi um ano lucrativo, mas para mim, eu acho que assim, quem conseguiu pagar as suas contas, conseguiu sair de uma forma brilhante. Não demiti muitas pessoas. Claro que eu usei todos os subsídios do governo, possíveis imaginários, aproveitei absolutamente tudo a meu favor. Produzi para caramba. Fiz uma linha homeware, fiz uma linha de pijamas, fiz uma linha confi, fiz absolutamente tudo, não me acomodei por nada. E passei pelo ano passado. É, não tem sido um período fácil para o setor do vestuário. Enquanto alguns tiveram que se reinventar, outros precisaram fechar as portas. Uma pesquisa realizada pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário, do Rio Grande do Sul, mostrou que 22% das empresas encerraram as atividades do início do ano passado até março de 2021, deixando pelo menos 1.400 pessoas desempregadas. A boa notícia é que em 2021, com o avanço da vacinação e a reabertura do comércio, o setor já dá sinais de recuperação. Esse ano a indústria do vestuário teve um crescimento de 4,5%, mas muito aquém do esperado para o ano passado. A gente acredita que este ano a gente venha a ter, digamos, não total recuperação, mas chegar bem próximo de ficar no que a gente chama de zero a zero, não ganha, mas também não perde mais. E possa-se apostar com confiança de um desenvolvimento maior no próximo ano. Para impulsionar essa retomada, o Civergs lançou uma campanha a fim de valorizar as roupas produzidas aqui. Uma etiqueta com a frase A moda que você usa faz o futuro que você quer será fixada nas peças das marcas participantes para mostrar que a origem é gaúcha. O que a gente sabia como sindicato e que era uma dificuldade de algumas marcas locais era justamente a venda para lojistas multimarcas mesmo aqui do estado. Eles tinham o costume de comprar de outros estados, então ou viajavam para comprar ou, enfim, faziam seus pedidos. E a gente tem como objetivo principal que essa tag fique conhecida e estimule também os lojistas a conhecer marcas locais, porque a gente também tem produtos de qualidade de todos os segmentos. Então, e o consumidor também vai perceber isso. E com isso, vai saber que esse valor vai ficar investido no estado, gerando empregos e, de novo, alimentando essa indústria. A campanha chama a atenção para toda a cadeia envolvida na elaboração e produção de roupas. As marcas geridas pela Maria Manoela, por exemplo, envolvem 50 colaboradores diretos e 150 indiretos. A gente trabalha com mão de obra do Rio Grande do Sul, da Grande Porto Alegre, a gente tem costureiras que a gente manda cortes por ônibus que moram na praia. Então, existe uma cadeia muito complexa e profunda nisso. Então, eu adorei aquilo ali, porque é um jeito das pessoas entenderem que, incentivando a moda local, elas estão, sim, construindo o futuro do estado, né? Que elas vivem e o estado que elas deixarão para os seus filhos. E a gente vai vender e vende e distribuir as nossas peças para o Brasil inteiro com esse selo, assim. Sete universidades gaúchas aparecem na edição 2021 do ranking latino-americano do Times Higher Education. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a melhor colocada na oitava posição. O Times Higher Education é considerado um dos principais indicadores de educação superior do mundo. O ranking latino-americano é elaborado com base nos mesmos critérios adotados para compor o ranking global, incluindo o desempenho na área de ensino, pesquisa, citações acadêmicas, participação internacional e transferência de tecnologia. Além da URGS, também aparecem no ranking a PUC do Rio Grande do Sul em 14º lugar, a Universidade Federal de Santa Maria, na 29ª posição, a Universidade Federal de Pelotas, na 39ª, a Unicinos, na 46ª, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na posição 85, a Universidade de Passo Fundo, na posição 101, e a Universidade de Caxias do Sul, na posição 126. O dia foi de chuva e forte nebulosidade, mas a partir de amanhã o tempo fica mais limpo e o frio deve imperar, jogando as temperaturas lá embaixo. Confira a previsão do tempo. A semana vai terminar com sol e poucas nuvens em todo o território gaúcho. Na serra, alguns pontos terão o céu mais encoberto. As temperaturas caem um pouco. Em algumas áreas, frio intenso pela manhã. Ventos fracos na região metropolitana. A umidade relativa do ar chega a 71%. Em Porto Alegre, variação entre 10 e 17 graus. Os termômetros sobem de 6 para 13 em Candiota. Em Guabiju, município serrano, mínima de 7, máxima alcançando os 16 graus. E agora vamos falar de turismo. Na série Viajando pelo Rio Grande, hoje a gente convida você a conhecer as atrações do município de Cambará do Sul, cidade a cerca de 180 quilômetros de Porto Alegre, que tem nos cânions uma das belezas naturais mais visitadas do território gaúcho. E uma ótima opção de passeio ao ar livre em tempos de pandemia. Situada nos campos de cima da serra, a acolhedora Cambará do Sul tem menos de 7 mil habitantes e uma natureza exuberante. A cidade surgiu a partir do movimento dos tropeiros e leva o nome de uma das árvores típicas da região, mas é mais conhecida como a terra dos cânions. Do alto, eles são imensas fendas que rasgam o solo com paredões de até 900 metros de altura, formados há mais de 120 milhões de anos. Os cânions se formaram a partir de erupção vulcânica do tipo fissural, quando da separação dos continentes americano e africano. Primeiro com os derrames basálticos e depois com as rachaduras nesses derrames basálticos e com o processo erosivo de rios, de água, do clima, que vão formando as escarpas. A região dos aparados da serra concentra o maior conjunto de cânions da América do Sul, cenário onde a tranquilidade dos platôs, em poucos instantes, pode dar lugar à vertigem do precipício. Cambará do Sul é o único município brasileiro com dois parques nacionais, espalhados em mais de 30 mil hectares. O Serra Geral, famoso pelo Cânion Fortaleza, e o aparados da serra, lar do Itaimbezinho. Todo ano, cerca de 200 mil turistas visitam o local. É uma energia muito bacana, lugar muito bonito, não existe nada igual. Acho que a vegetação e a questão do cânion também é muito surpreendente. O vale, a planície é fantástica, vale muito a pena ver. Quem quiser tanto fazer de trekking, ou fazer de bicicleta, ou de motocross, ou até mesmo de carro, com jipes, enfim, tem várias opções. Cavalgadas, quadriciclos, o voo de balão, que está começando muito forte também, e o famosíssimo Circuito das Águas, que conhece rios, lagos, cachoeira, uma região espetacular. No início de 2021, a gestão dos parques de Cambará foi concedida a iniciativa privada por 30 anos. Em troca, a empresa vencedora vai investir em infraestrutura para o turismo, e a partir de agosto, deve começar a cobrar ingresso para os parques, ainda sem valor definido. A expectativa é de que o número anual de visitantes aumente em até cinco vezes com as melhorias. Além de toda uma infraestrutura de restaurantes, portaria, segurança, a gente vai poder contar com trilhas orientadas, novos mirantes, novos pontos de interesse, plataformas, novos miradores, então, uma série de itens aí que vão abrilhantar mais ainda esses parques nacionais aqui de Cambará. Sete municípios da região também se uniram para transformar os caminhos dos quênios do sul num geoparque mundial reconhecido pela Unesco, título que traria notoriedade internacional e desenvolvimento econômico. Os geoparques mundiais da Unesco, eles são uma chancela, um programa da Unesco equivalente aos patrimônios da humanidade. A avaliação da Unesco deve sair até o ano que vem. Para quem quiser conhecer Cambará, existem opções de acomodação com preços bem variados e gastronomia com iguarias como este pastel de pinhão. Curiosidades típicas desta região de horizontes recortados por araucárias e geografia peculiar, que faz o visitante se sentir nas nuvens, um grãozinho de areia em meio à imensidão da natureza selvagem. Está aí, uma pequena cidade, mas com um imenso potencial turístico. Na matéria, você viu turistas sem máscara porque estavam ao ar livre e preferiram gravar assim. A nossa equipe manteve o distanciamento. Também usamos algumas imagens de visitantes sem máscara feitas no período anterior à pandemia. Com uma programação recheada de grupos conceituados na cena teatral do país, o palco giratório chega nesse ano ao Estado entre os dias 30 de setembro e 16 de outubro. Serão diversas apresentações no formato online, além de encontros formativos. Quem nos traz mais informações é a coordenadora de artes cênicas e visuais do SESC Rio Grande do Sul, a Jane Schoeninger. Jane, então conta para a gente como é que foi a montagem dessa programação, levando em consideração que a gente está em mais um ano, infelizmente, afetados aí pela pandemia. Bem-vinda aqui ao Redação. Obrigada. Foi um desafio, né? Esse momento para construir essa programação. O palco giratório traz, como tu bem disseste, Fernanda, uma gama de profissionais, de grupos com uma pesquisa continuada na cena brasileira. E essa programação foi toda definida junto a uma curadoria nacional, composta por profissionais do SESC de todos os estados. São trabalhos feitos, propostos, né? Já anterior à pandemia, para o ato presencial do teatro. Mas nós retomamos e vamos fazer transmissão desses trabalhos de diversas, aliás, de todas as regiões do país. Temos diversos estados aí que vão estar nessa programação. Então, vai ser nesse formato de transmissões online. Estaremos propondo também ações presenciais na medida do possível, mas pensando em intervenções, ocupações na cidade, né? Em alguns pontos da cidade. E complementa-se aí, com uma potência nessa programação, as ações formativas que chamamos. Que são encontros também no formato online, encontros entre artistas, entre públicos e artistas, aqui da região sul, bem como de outras regiões do país. Vai ser uma programação desafiadora, mas com uma intensidade muito importante da perspectiva de olhar a atuação das artes cênicas no nosso estado, no Brasil, da sua importância para a continuidade de espaços culturais, para o fomento da economia no país. E todo esse movimento belíssimo que o teatro, a dança e o circo faz e tanto fez, né? Para a história do nosso país. Do qual a gente precisa tanto, né? Dois espetáculos gaúchos já estão confirmados, é isso? Temos dois trabalhos que são importantíssimos. Um chama-se Macbeth, Shakespeare para Crianças. É um trabalho do Coletivo Órbita, aqui da cidade de Montenegro, e traz essa obra, né? Adaptada para a infância, trazendo elementos de circo, aproximando esse diálogo com os pequenos. Será transmitido diretamente para todo o Brasil também, obviamente, aqui da cidade de Porto Alegre. E outro trabalho, chama-se Ícaro, do Luciano Malmon, com direção da Luciana Venturella, e é uma história, é um trabalho belíssimo, importantíssimo de assistir, onde traz histórias, histórias universais, histórias de amor, histórias de relações entre pais e filhos, sobre maternidade, mas com um ponto em comum. Todos são cadeirantes. E aí traz uma reflexão muito importante sobre esse viver, né? Essas questões sobre acessibilidade. São os nossos dois grupos gaúchos que estarão compondo essa programação com os 17 espetáculos principais, digamos assim, dessa programação que será online. E a ideia era valorizar nessa edição grupos, companhias que estão há bastante tempo e que estão resistindo nesse momento tão difícil, né, Jane? Essa sempre foi a premissa do próprio projeto, né? De trabalhar com grupos com uma atividade continuada, com pesquisas continuadas, que movimentam, que criam novas linguagens, estabelecem diálogos com os públicos, né? Que temos nos diferentes e permanecemos com essa perspectiva, com essa proposição de programação. Possibilitando que resgatemos, né? Que vamos lembrar dessas histórias, o quanto são importantes a permanência, a atuação desses coletivos artísticos para a ocupação de espaços culturais, para o fomento da cadeia de economia criativa do país, o estabelecimento de relações com jovens, as histórias que são construídas a partir desses espetáculos para os próprios espectadores. Então, é um movimento consciente de trazer esses trabalhos que foram criados para o momento presencial, serão transmitidos para o virtual. Sabemos que isso é de momento, né? Que é esse momento que estamos vivendo. Mas lembrando, evidenciando a história desses profissionais, a história desses coletivos artísticos e, consequentemente, como disse, a história do teatro, do circo, da dança no país, aqui no Estado também. Jane, eu vou reforçar então, o site é sesc-rs.com.br, a 15ª edição do palco Giratório Sesc, acontece de 30 de setembro a 16 de outubro. Lá no site tem as informações, tudo que se precisar tirar dúvidas e também garantir a participação nas atividades, lá no site, Jane Schoeninger, coordenadora de artes cênicas e visuais do Sesc-RS. Muito obrigada pela sua entrevista e sucesso nessa edição do palco. Agradecemos, em breve, muitas outras informações estarão nesse endereço do Sesc. Obrigada. E a 14ª edição do Festival da Canção Aliança Francesa está com inscrições abertas até o dia 31 de agosto. O evento surgiu em 2008 por iniciativa da Aliança Francesa Porto Alegre. O concurso é gratuito e aberto a cantores amadores e profissionais. Esse ano, o festival ganha padrinhos. A cantora brasileira Le Trucks e o cantor francês Ben-Lanc Laisseau, através de masterclasses e encontros virtuais, acompanham os participantes selecionados durante as etapas do concurso. Temos essa etapa regional, como sempre, tem sete cidades no Brasil participando, não esquecendo, porque o Festival da Canção Aliança Francesa é um bebê do Porto Alegre, começou aqui, né? Aí tem essa etapa regional com prêmios muito bacanas. Gostaria que muitos participantes tentassem entrar no festival. Vai haver uma primeira seleção, claro, para ter essa qualidade do show que a gente tem com a TVE. Mas não é preciso ser alguém que fale já francês, não é essa ideia? É ter motivação para esse desafio de cantar em francês. Pode ser alguém que seja cantor amador e queira se lançar nessa nova língua e ter uma boa representação da canção, incorporação da canção. Isso é o mais importante. Os candidatos poderão escolher qualquer título da música francesa, incluindo o repertório francófono. E a partir do dia 16 de setembro, tem a divulgação dos selecionados. É uma das nossas missões. A cultura francesa passa por esses eventos de proximidade com o público, tanto quanto a gente poderá fazer nesse momento. Faz-se muito virtual, mas as coisas estão melhorando com a vacinação. A gente tem muita esperança que vai melhorar e que vamos poder voltar aos nossos eventos presenciais. A final regional do Rio Grande do Sul ocorre no dia 23 de outubro com transmissão da TVE e redes sociais da Aliança. E a final nacional no dia 27 de novembro. O programa Obra Prima de hoje, 10h30 da noite, apresenta a OSPA interpretando três compositores clássicos. Os concertos foram gravados este ano com segurança para os músicos e a plateia. O pianista Max Uriarte faz o solo de Rondó em Lá Maior para Piano e Orquestra, composta em 1782 por Mozart. A regência é do maestro Manfredo Schmidt. Seguindo o programa, mais piano e orquestra. O compositor Karl Maria von Weber criou uma peça de concerto em Fá menor com muitas nuances melódicas. Um dos mais importantes compositores clássicos, o austríaco Joseph Heinden conquistou enorme reconhecimento em Londres. Por isso, deu a esta obra interpretada pela OSPA, a 104, o subtítulo de Londres. Não perca a obra-prima, a reprise-a na madrugada de segunda-feira. Música E a partir de hoje, entidades vinculadas ao Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre receberão apresentações virtuais de canto à capela promovidas pela Fundação de Proteção Especial do Estado. A ação faz parte do projeto O Canto como Reifiguramento Coletivo, Inclusão Social e Cultural, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Quem quiser acompanhar, basta acessar o YouTube BG Maestro Cultura. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã, às seis e meia, uma boa noite para você. Cuide-se, use máscara e pratique o distanciamento social. Até amanhã. Música Se o dia amanhece nublado A gente sempre espera o sol da tarde Um momento de perguntas De dúvidas e queixas De medo e insegurança Mas abasteça-se de fé Acredite que Deus é Tua força e esperança É difícil, é complicado Olhar pra todo lado E não ver solução Mas se você tá respirando Continue acreditando E não se entrega, não Vai passar Vai passar Acredite, vai passar Chore se for preciso E acredite, vai passar Vai passar, acredite, vai passar Por favor, insista Tua força e esperança Em meio a toda essa magia É normal que a alegria Se misture com as dores É difícil, é complicado Olhar pra todo lado E não ver solução Mas se você tá respirando Continue acreditando E não se entrega, não Ou...